E em uma noite que deveria ser só de festa na Arena Pantanal, viveu aí uma série de problemas no jogo que decidiu a Série C do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá perdeu o título para o Operário de Ponta Grossa e o torcedor sofreu com apagão e falta de estrutura no estádio. O repórter Oliveira Júnior relata o que aconteceu. 41 mil pessoas, um recorde de público na Arena Pantanal para a grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Cuiabá e Operário de Ponta Grossa. Logo que a bola começou a rolar, aos três minutos de jogo, a partida teve que ser paralisada devido a uma pane elétrica nos refletores do estádio. O árbitro da partida, os torcedores tiveram que aguardar por uma hora e meia até que o sistema de iluminação fosse reestabelecido. Depois que a bola voltou a rolar, o Cuiabá teve algumas chances, mas não conseguiu balançar as redes do Fantasma de Ponta Grossa. No segundo tempo, a coisa se inverteu. Logo aos dez minutos, Bruno Batata recebe cruzamento de Quirino. O goleiro Vitor Souza espalma. E no rebote, Bruno Batata abre o placar na Arena. Um a zero, Fantasma. Veja de novo. Daí em diante, o Cuiabá se perdeu em campo e passou a atrair o aniversário para a sua área, dando sufoco no goleiro Vitor Souza. Mais os minutos finais, por volta dos 45 minutos. O Cuiabá fez uma blitz para cima do Dourado e apareceu a figura do São Simão. O goleiro do time paranaense fez pelo menos quatro grandes defesas e contou com a sorte, como esta bola que bateu na trave. E o Cuiabá não conseguiu reverter o placar, perdendo o título em casa. Operário ferroviário de Ponta Grossa, campeão brasileiro da Série C 2018. Torcedores presentes da Arena Pantanal reclamaram da falta de estrutura. Além do apagão, passaram sede. Não havia água nem nos banheiros. A gente batalhou, acho que tem que sair de cabeça erguida. Lutamos até o fim. O cara pegou tudo, bala na trave, desviava e tirava. É incrível essas coisas. Já acho que é a terceira vez que acontece isso com a gente em um jogo aqui. Mas paciência. A gente conseguiu o nosso principal objetivo, que era subir para a Série B. Queria coroar com o título, mas não foi possível. Agora descansar e o Cuiabá vai se estruturar para o ano que vem para fazer uma bela campanha na Série B. Inúmeras chances de gol. A gente fazia o gol, né? Tem que fazer gol. Então nós criamos muitas chances. O goleiro deles foi, sem dúvida nenhuma, fez como se fala no futebol, fez milagres. Nós tivemos, no mínimo, umas dez chances, claro, de gol. Debaixo do gol, bate na trave, bate no pé, tira o goleiro. Quer dizer, não fizemos o gol. E futebol é gol. Foi uma equipe que fez isso durante o ano todo. Infelizmente hoje o goleiro estava, goleiro, a trave, todos inspirados lá atrás, na defesa. E nós não conseguimos fazer o gol. Faltou isso. Está de parabéns ao Cuiabá Esporte Clube. Está de parabéns ao torcedor do Cuiabá. Cidade de Cuiabá, cidade de Mato Grosso, estado de Mato Grosso. Está de parabéns a todos os torcedores que vieram. A eles o meu abraço. Muito obrigado ao torcedor pelo carinho de ter vindo aí, ter acreditado. Desde as primeiras partidas, aqueles que vieram em menor número. E isso foi crescendo, foi crescendo, foi pegando proporção. A ponto de nós colocarmos 25, depois novamente 25 mil pessoas. Hoje mais de 40 mil pessoas. Então, parabéns a esse torcedor. Parabéns à direção do Cuiabá. Parabéns aos atletas, à comissão técnica. Parabéns porque é um objetivo muito distante. Há muito tempo que o Cuiabá queria isso e foi conquistado, que é o acesso à Série B. Chegamos ao vice-campeonato brasileiro. Acho que isso também é importante. Temos que saber que foi um grande jogo, foi uma grande equipe. E fomos superiores. Criamos diversas oportunidades. Nós não fizemos o gol. Mas estamos gratos a Deus, porque em tudo tem que se dar graça. Então, agradecemos a Deus por esse ano muito glorioso que foi aqui no Cuiabá. Não levamos o título, mas sabemos que temos condição, potencial. E o Cuiabá é grande e tenho certeza que vai crescer cada vez mais com o apoio desse torcedor que veio hoje. Acho que Deus foi o nome do jogo que me guiou. Sou um cara católico que tem muita fé em Deus. E ele me tirou lá do interior do Rio Grande do Sul, cidade com 10 mil pessoas, nem metade do que tinha aqui hoje. E me fez vir jogar numa arena de Copa do Mundo. Então, só agradeço a ele e glorifico o nome dele. Os jogadores que correram, se entregaram, lutaram, eles merecem. E a gente vai comemorar muito, porque a gente foi questionado e conseguimos o ano perfeito. É dificílimo lá, contra uma grande equipe. Uma equipe que tentou até o final ter os seus méritos. Muito bem organizada, muito bem comandada, com grandes jogadores. Acho que a final foi digna de duas grandes agências.